E aí galera, eu sou o Lugosito com o Néris E aí galera, tudo certo? Tô noquinho escuro Com o Henrique E aí mano, beleza? E o Luan, aí acabou, zoeiro E o Igor também, vai estar o canal de todo mundo aí na descrição Menos o Luan porque ele não tem canal Opa, e aí mano, nome e identidade também? Nome e identidade? Meu nome é Luquinhas, amiguinho É nóis, é isso aí É o patrônio do seu patrônio É você, então é você mesmo E você, e você? Eu, eu sou o Henrique E eu dei a doce do patrônio pro Lucas Tá bom Nossa, errou Você gelou, né? Eu não sei onde você disse que eu não consigo ir aí Tô ligado, você gelou Que susto, mano Identidade, identidade, isso aí Maluco, você acabou de perguntar a identidade pra nós dois, mano É eu e o Henrique aqui Beleza, então é o Igor E aí Luanzinho E aí Luanzinho Nome, peraí, todo mundo se separa Todo mundo encosta nessa parede aqui Todo mundo encosta nessa parede aqui Que eu vou perguntar a identidade pra cada um Aquela filhinha da educação física Eu também vou contar quantas tem Beleza, tem três Fiquem aí Fiquem aí Eu tenho um pouco de alaí, mano Não se matem Oi Henrique Aqui Henrique Não se matem, ok? Não se matem Mano, tá todo mundo saindo É sério Eu fugi, mano Eu perseguei Eu fui perseguindo, mano Eu fui perseguindo, mano Eu fui perseguindo, mano Eu fui perseguindo, mano Fala onde vocês estão aí que eu vou aí Eu mostrei a pistola do Sinérico Sai fora Sai fora Eu não fui perseguindo nada Você não quer encostar na droga da parede Só licença Sou eu Ah tá, era só maluco Tem cara aqui Mano, sai Cadê vocês, galera Sério, galera Cadê vocês, mano Eu vou lá na cela Galera Vai pra cozinha Vem com o bar, minha gente É o Igor, o assassino Oi, oi Vem aqui lá Vamos lá, Luan É o Igor, o assassino Nós tá lá na cozinha Cadê vocês, galera? Quem é você? Quem você acha? Sou eu, né Galera, cadê o Igor, mano Bora caixa, mano Tipo, todo mundo junto Ele que tem que caçar a gente Não, a gente que tem que caçar a gente Mas a gente tem que caçar ele pra matar ele E ganhar Como se eu fosse assassino, né, cara? Ô, céu Então vem aqui Ô, Luan, eu passei todos os seus slots Quase me dei copyright Passa todos os seus slots Puts, grima Passa todos os seus slots Aqui, ó Passei todo o meu slot Passa todos os seus slots Passa Roubei 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 Olha aqui, ó Olha aqui, galera Como provar que eu não sou o assassino Olha aqui, ó Só tem dois slots, não é? Não Só tem dois slots Eu peguei as duas lanternas Eu tô com duas lanternas Então vai, ó Todo mundo dropa duas lanternas Aí a gente tem que passar os dois slots Vai Aqui, ó Dropa a lanterna aí Agora passa o slot Eu não sei onde eu tô, velho É, peraí, vai Dropa uma lanterna aí Pra você, ó Mano, ele tá aqui com a gente Se o Henrique pegou as duas lanternas Ô, o Henrique pegou as duas lanternas Ou seja, não é o Henrique Não sou eu Não é o Igor Não, não é o Luan Não é o Luan Então quem é? É o Igor É o Igor Cadê você, Igor? Eu não sou onde eu tô, cara Não, gente, vem todo mundo pra mega principal Vem aqui na sala principal, então Ô, o Henrique Todo mundo passou a lanterna aqui E aí a gente tá olhando dois slots Vocês... É, é inclusivo, mano O assassino deveria que dropar a escopeta Vem aqui na sala principal Vem na sala principal Vem na sala principal Vem na sala principal É É só vocês me dão a lanterna aí Que eu vou... Ele tá indo na... Tá indo na... Me deu vontade Me deu vontade Me deu vontade Não é ele, Nery Não é ele É um... Não, Nery Sério, eu tô passando aqui os itens Os itens, mano Ó, aqui, ó Peguei outra lanterna Mata! Mata! Mata, Nery Mata, Nery Mata, Nery Que? 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 Eu matei alguém? Eu matei todo mundo É, você matei o Igor Não, cara Como que eu era assim Sendo que eu não tinha arma, cara? Como que eu não era assim, amigo? É verdade Eu tinha arma? Eu tinha arma, Nery Quando eu fico... Vem, quando eu fico... Tinha arma, amigo Vem, você tinha bala de doze, mano Não, cara Eu tenho bala de doze Que ainda até agora, Nery É pra fazer a prova dos blocks? Ou, Nery Nem, nem, nem Nem, nem, nem E Donuts? Donuts? Onde eu tô... É o Nery Por quê? Por quê? Por quê? Por quê sou eu aí? Por quê o Nery O nery é só ele Por quê? To' Oh, eu to na mesa principal Eu to na mesa principal Eu tostando da mesa principal Quem quiser vem me matar Não Eu não Ele veio me matar Ele veio me matar o velho eu não consigo ver mano eu fui pelo Luan mano eu fui pelo Luan e atirei no Igor mano é mano você falou que era eu eu peguei a lanterna mano eu peguei a lanterna mano você é um todo o meu que quando você mata o Igor ele ele fica a tia mãe de burro mano então vai vai vou dropar minha lanterna Oi Luan vem aqui ó o Luan tá na minha frente ó vou dropar minha lanterna pega ela pega as duas pega as duas tá vai agora agora eu peguei a lanterna para mim para te mostrar para aí eu tô indo para a mesa principal eu tô indo para a mesa principal eu cheguei na mesa principal é você é você é você eu sou eu deris ó vamos lá na sala principal vem aqui eu tô indo para a mesa principal você tá morto Luan vai ele tá cala a boca Luan é eu tô escondido eu tô escondido cadê vocês mano eu tô com medo gente aí a gente vai se mudar porque a gente morreu o igual tá excelente né mano eu tô muito excelente o igor morreu é o né a vai te catar chamada chamadinha neres presente igor igor tá presente na vida aí o mundo norte tá alguém aleatório me matou o igor tá morto então você tinha que estar em silêncio como você tava meu deus tá então você não é suzinho quase morreu aqui isso que eu nem matei para né para né para né né é o neire não pode fazer isso essa pessoa que soube ele tem uma nossa para que tanta agressividade mesmo ai meu meu Deus matou alguém nessa pessoa eu dei de cara com o nero eu vi o glitterzinho lá do Minas voltei agora agora já estou vivo de novo exatamente galera aí quem morrer se multa beleza eu também 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 tô aqui na mesa principal o que é que vai fazer um teste da o que é que tá mano alguém aqui no seu principal eu nasci eu acho que na área já sou eu já nasci e ficou sem o taris o atalho o atalho o atalho o atalho o atalho já acabou era eu mano a esse negócio aí entrega agora vai ser o nero e eu de novo eu sabia que ia ser o lucas que brilho carnagem não acho que é você é o nero é o nero é você não não é o nero não cara é o nero é o luan é o luan não sou eu é o luan é o luan é o luan não sou eu eu falei que era irmão mano o igor me matou eu falei que era irmão mano o igor me matou e aí o nero é o nero é o nero é o nero não sou eu não sou eu eu sou o defetivo eu vou lá na sala eu tô vendo eu tô aqui no tiro de 12 na costa eu tô aqui na sala principal você esperando para fazer o teste da lanterna tá esperando tá esperando a não nem vem 滑 que man, a gente tenta se o meu não aceitar pra não ficar por alguém você acha que não é o nero, não aceitou o neves me matou velho ah velho o neves me matou a gente tinha uma vgana o que eu tava com essa esquina lanterna mano não sei mano não consigo ver ninguém eu não consigo ver nada eu estou tudo nossa Caraca mano, eu fiquei em silêncio, desde que eu morri e não falei nada, eu morri, eu falo É lindo, é lindo É mano, é mano, nossa cara Tretas ao vivo Tretas em vídeo Que é você, que é você, que é você Eu sou eu, eu sou o Nery É o Igor, é o Igor, e vocês aí? E vocês aí? Eu sou o Henricinho Rodrigues O Nery tá dando mais de detetive? É, é o Lucas do detetive Provavelmente Sou eu não Ó A prova que sou eu aqui É o Nery Não 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 Ai, morri Ah não mano Não tem como enxergar Liga a lontana Cadê o Luan? Cadê o Luan? Cadê o Luan? Ele tá doido de mim O único jeito de eu matar ele Não 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 Man, depois desse jogo eu percebi que eu não tenho Coração se sente para jogar jogo de terror velho A coisa mais agoniante é que eu tô ouvindo os passos velho Aham Aham Peraí, peraí Não tem como agachar, não tem Aham Não tem como agachar Por isso que não tem como agachar Eu deixei um pouco de agachar Eu deixei uma coisa Não tem como agachar Vai nascer Nery E aí, mata? É meu irmão, vai infundir aí, suave Foda! Alguém falou alguma merda aí? Quer fazer o teste de lantar na lua? Mano, eu sou assassino velho, eu tô aqui 3 anos falando mano Tá até agora nessa partida, mas não Nossa! Não, pode ir pôr então Virou bonito agora com a cabinei Vai procurar o Nery Canta Maria Vai procurar o Nery Vai procurar o Nery Vai que você não tem meu dedinho porque você não tem que pegar a arma Ah, entendi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai com Deus, mano. Vai com Deus e morre junto. Vai com Deus e vai na fé. Vai com Deus e vai na fé. Vai lá e vai pro inferno. E aí, girl, morte não fala, tá? Simultei, por favor. Eu não morri, cara. Tô vivendo. Ah, mano. Eu dei do cara com uma uéla. Os caras estão no filho, mano. É, mano. Tô com o Camperano. Eu tava dando várias voltas. Camperano. Camperando, cara. Fazer o quê? Não camperar. Pode falar, mano. Onde você tá? Fala aí, cara. Tô na sala principal. Jogou, eles vão conseguir. Nossa, morreu. Vou ficar quieto, mano. Mas muito não fala, meu irmão. Meu Deus, a partida começou. Foi época morte do... Pega a mão. Peguei a alterna. Que merda foi essa, mano? Meu Deus, eu podia mutar, velho. Vai tá rápido. Agora é o Igor, agora é o Igor, agora é o Igor. A partida acabou com o tempo. Agora eu acho que é o Igor, mano. Como não pode ser eu, rapaz. Tipo, é o Igor, tipo, é o Igor. É o Luan, mano. Teste da lanterna, teste da lanterna. É, eu já sei quem é. Nossa, eles explodiram ali. Caraca. Não, ó, 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 já tão me mirando aqui. Já tão me mirando aqui. É o Nélis, é o Nélis. Eu acho que não é o Nélis, mano. Tô achando que é o Lucas. Cara, sem rumo, mano. Tão quase certeza que é o Lucas. Quase, cara, gostei. Todo mundo tá muito feliz, mano. Tá tentando me incriminar, maluco. Ai, morri. Que merda. Falei. Eu não posso falar. Essa deu uma de detetive, né? Eu fiquei magoado, mano. Ai, ó. Foi uma coisa de útil na sua vida, né? Não, eu não tinha sentido, cara. Mano, eu tô... Foi o maior sujeito da minha vida, mano. Eu tava no maior set. Achei no que sei lá, tá ligado? Que eu ia fazer o teste da lanterna. O que foi o primeiro erro, Rodrigues? Foi tu, Rodrigues? Aonde? De novo? Eu tava já não ia me matar. Não! Puts, grila. Que morte rápida. Nossa, mano, não dá, velho. Pegar, pega a arma, pega a arma, pega a arma. Pega lá, tu. Pega a arma, pega a arma. Ai, morri. Ai, 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 mamãe. Morreu. Caraca. Falou o Igor. É o góia. Falou o Igor. Eu sou mais coisa que tú, Bruno. Ah, é? Quieto, quieto, quieto. Meu Deus. Ah, é? o rio se chama com f chamadinha chamadinha net presente igua presente netz me matou netz do nada me enxergou e me matou nossa velho eu tava na maior humildade esperando o lula chegar na sala principal eu te salvei de certo jeito te salvou mais nada não você não morreu você morreu no processo é você morreu a culpa não é minha era pra você aguentar não não acontece quento nossa meu amigo meu amigo que medo é essa é um 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Mas não é pra ler, mano. Mas por que você olhou? Não é pra olhar? Não, mas você olhou, velho. Não, eu olhei, mas depois não olhei. Oh, oh. Dá sua lanterna. Dá sua lanterna. Dá sua lanterna. Não, não. Você é um detetive. Droga sua lanterna. Perdeu a lanterna. Perdeu a lanterna. Alguém correu. Eu roubei. Você é um detetive pra falar isso. Você é um detetive, cara. Eu roubei a lanterna do Lula. Todo mundo aqui na cozinha. Tirar o tiro. Eu tô com duas lanternas. Não é você. Todo mundo aqui na cozinha. Vem aqui, Lula. Vou te dropar. Cadê a lanterna? Pode ser chamadinha. Pode ser chamadinha, velho. Lanterna! Não, eu quero fazer o teste da lanterna. Não, eu quero fazer o teste da lanterna. Espera aí. Vamos lá. Então, o Igor. Então, o Igor. É o Igor. É o Igor. Eu assassinei o Neres, mano. Foi mal o Neres. Isso é muito triste, cara. É, Neres. Você escapou na mão. Acabou morrendo. O Neres morreu. Lucas, cadê você? Ah, tá, 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 tá. Seguindo o Lucas. Eu vou só seguir o Lucas. Meu Deus. Meu Deus. Lucas foi uma. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele assassinou os próprios amigos. Isso é muito triste, né. Vai, Lucas. Me acha aí. Se você for por um lugar. A gente vai passar por um ali. Sempre. Ah, mano. Serão. Eu achava que o... Eu achava que o... Lula se minta. Você morreu, velho. E você também Eles foram assassinados E nem foi pra assassino Não, só por eu ter matado os Neres eu virei um assassino Ah, eu vou tirar minha vida aqui Eu sou obrigado a te achar É claro, você é detetive? Ô, louco Não, pô, agora você que é o detetive Eu matei todo mundo, eu sou assassino agora Eu tô nem aí no seu assassino não Vira voltas, velho Ô, sério, o Henrique, ele tava vindo na minha frente Eu falei, ah, é o Igor Meti lá bala E não era o Igor Tu precisa meter a bala no Henrique, velho Eu achei que era você É, você é o novo detetive, Igor Eu tô nem aí, eu não quero mais o detetive não Eu vou me matar? Se mata, hein Não, eu não quero não Se mata, sacanassa Não, eu não quero dar uma de pedrinho do pagode não, cara Explodifico É um cara Que não tá aí, né Na conversa pra se safar, mano Eu não tô vendo o que eu fiz Eu não tô vendo o que eu fiz, cara Eu não tô vendo o que eu fiz, cara É igual descobrindo glitz, mano Esse bagulho aí é do inferno, velho Só pode Eu não tô vendo o que eu fiz, cara Eu passei uma faixa secreta pra fora do mapa O hacker corre atrás do hacker Nossa Que bom Vem aqui, detetive Deixa eu te matar Nossa, mano Eu jurava que eu tinha ido numa entrada de caça-cheiro Caça-cheiro Caça-caixa-leso Caça-caixa-leso Eu não sabe onde eu tô Tô usando o hack do Baneiro, velho Já aqui Caça-caixa-leso Meu Deus Mano, eu já dei a volta no mapa inteiro, velho Vai morrer o que era Olha os caras falando no meio do vídeo de outro canal no YouTube, mano Patrocínio de vídeo Para Ah, mano, cadê o Wiggle, velho? Metei a bala Eu tô pra aí, mano Eu não tô mais na faixa secreta, cara Tá não, né, Igor Não, cara Putz, você não agachou, velho Eu tava agachando, mano Boa, Lusca Cara, quer usar hack? Não agachando, velho Na cabeça, na cabeça Lucas, não mata do de hack Quanto de dano deu, Luan? Eu vou continuar na passagem secreta, Luan Ok Não usa não, hein Ó, os caras, tipo Eu nasci do lado do Luan, de algum Não usa não, hein? Não usa passagem secreta não, hein? Acabou Eu nasci do lado do Luan e vi o Luan trocando ele escopeta Do nada, mano Cadê o outro time, galera? Cadê o outro time, galera? Cadê o outro time, galera? O outro time já morreu Onde o cara morreu, eu conto uma lanterna Beleza Ai, meu Deus, aí, tudo Muito obrigado, muito obrigado Ele é o Lucas, é o Lucas Eu pensei que era o Luan Mano Era o Lucas Eu dei de cara com o Neris, mano Eu dei de cara com o Neris E me peguei a bala na cara dele aí ele levou o susto né imagina imagina meio escuro tem um milhas como escopeta e aí é outro que é to com a mãe eu sou Douglas é droga lanterna aí Douglas eu falei que ia matar o Neres, eu falei que ia matar o Neres, então? ah deixa eu ser assim de novo, deixa eu ser minha mira como você vai saber que? quem é você? quem é todo mundo aqui? opa beleza agora vai agora pera que eu tenho medo de Rodrigues eu estou com medo de todo mundo meu deus mano eu vi um Midas com o olho vermelho meu deus é Luan meu deus é Luan é Luan nossa é Luan é Luan é Luan é Luan é Luan meu deus é impossível vai deu alguma bala no Rodrigues não fala Luan eu vou to mais injusto agora do nada o cara veio e me deu um tiro sem saber que era eu não não eu pensei que era do Lucas mas não era o Lucas mano cara não é Luan isso ai é o foco ah claro mano what the fuck palavrões eu não sei que ele tinha que ver vai embora tá aqui atrás de você era o Igor mano eu cheguei eu cheguei no Igor ele falou que é você eu não falei nada eu não falei nada eu respondia ele curtiu eu não falei nada Mano, o Igor, sério, ele tinha chegado aqui, ele trocou da arma para a lanterna, eu falei, ah, não, mano. Galera, tu na parte secreta, galera. Galerinha, tu na parte secreta, galera. Alguém entra na lanterna. Aqui, ó. Não sou eu. Não sou eu. Não entro na parte secreta não, Igor. Ele entrou, ele entrou, ele entrou que eu vi, mano, ele entrou. Não vale, meu? Vale sim, cara. Não vale. Caraca, mano. Eu tô perdi, tô aqui embaixo, mano. O cara acha que manda em mim, né? Ô, louco. Ô, Luan, sai. Ô, Luan, vem aqui, rapidão, por favor. Ô, Luan, sai. Ô, Luan, vem aqui, rapidão, por favor. Ô, Luan, sai. Ai, mãe, nossa, mano. Tira o dele e passou pela parede. A gente me matou lá. Mano, o Luan levou uma bala na cara, tão bonita. Caramba, eu vi. Não, eu vi no filho, mano. Caraca, caaca, caaca. Mano, foi uma bala na cara, tão bonita, mano. Ah, o cara vem falar da minha mãe, quero que ele venha. Vixe, vixe, sanduíche. Não falaram nada de você não, hein, mãe. Vixe, vixe, sanduíche. que é essa pessoa? sai aqui seus corninhos olha aqui ó não sou eu não sou eu pega ali ó pega ali ó pega ali ó que é? nossa os músicos mataram um ano ah não mano o sério é um esse é um o 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